Abro a janela Nada que ver com ela Faço mil sinais, ela sorri Mas não entende nada Tô ficando louco, olhei de novo Pra mulher errada Saio pro trabalho o tempo todo Estou pensando nela Em cada alto dora uma mulher Que é o retrato dela Ligo o rádio pra me distrair E uma canção tão bela A canção é linda Mas pra mim quem tá cantando é ela Obsessão Não, não Obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Obsessão Não, não Obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Chego no trabalho a minha chefe quer falar comigo Olho para ela e ela é presente que há qualquer perigo D chega mas Fã da energia Anão Fã da energia Não, não Até a próxima Obrigado.